Uma pergunta que não quer calar, muito obrigado. Quem é o pastor que estava no motel ontem? Oxe, pra mim não é uma guerra de feminazes, eu vi um bando de gilete e eu disse que era... Ó, alguém já tem o nome do pastor? Sequeiro, o que é que aconteceu? Eu vou explicar pra você. Ontem, muita chuva em Manaus, muita chuva em Manaus, mas muita chuva. O que é que aconteceu? De manhã, um motel muito famoso aqui, eu não vou dizer o nome, não precisa, Eros, encheu, a água tomou conta de tudo. Se tiver aquela imagem, só aquela imagem da garagem, onde os carros ficaram submersos... Atenção, viu? Presta atenção na história, viu? Presta atenção. Sua participação é importante nesse momento. Pegue microfone, bota na boca, né? Eu sou um jegue, o cara prepara o cara. Pessoal, sequeiro... Sim, até aí tudo bem. O motel, o motel, teve um dilúvio no motel. Foi, eu acho que é, né? Hein? Na cidade, na... Mas no motel ele foi o mais dirigido. E naquele momento, que o motel encheu, alagou, começaram a ligar pra polícia. Por quê? Estavam ouvindo gritos estranhos que vinham dos quartos. Oh my God! E o pessoal disse, tem alguém morrendo. Vamos ligar pra polícia. Aí, a polícia chegou. Olha a imagem aí do motel. E os gritos vinham. Ai! Help me! Era gente morrendo afogada. Era gente morrendo afogada. Aí, chamaram o bombeiro. O bombeiro chegou. Mas os gritos não cessaram. Ai! Ai, socorro! Aí, quando o bombeiro chegou, adivinha quem foi pego com o cajado na mão. Sim! O pastor. Sim! Ele e sua ovelha. Sim! Ele levou a novinha pro motel nove da manhã. Eita! Levou ela pra testar a vacina nova. O pastor foi pego com o cajado na mão. O rolo é grande. Oh, Rolão! Hein? Oh! Nesse momento, o pastor tá em casa, em Guaradena. Se a mulher não botou pra fora, a novinha não vai querer. Imagina a situação agora, hein? E a mulher vendo a televisão e dizendo, bonito pra tu! Pastor, o senhor era pra dar bom exemplo. Como é que o senhor faz um negócio desse? Eu não sei se eu digo o nome dele. Para! Para! Para o nome dele! Oh, soco! Oh, soco! Soco! É melhor! Ninguém dá incentivo, não vou, não. Fala! 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 Bota no YouTube pra gente ver se o povo quiser, quem vença, quem, né? O poder vem do povo, né? Não, não. Eu falo ou não falo, não, do pastor? Fala! 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 Deixa eu ver aqui. Fala logo! É, o pessoal quer, quer, quer que fale. Senador DPVAT, não é hora pra isso. Eu digo ou não digo? Digo! E disse que ele estava candidato a alguma coisa. Eita! Eu não sei se... Cala a boca! Eu não sei se eu digo. Diz! Fala! Fala! Não sei, não sei. Fala logo! Fala logo! Fala logo! Fala logo! Fala o nome! Fala logo! Fala logo! Fala logo! O pior é que só quem vai levar no fundo sou eu, porque vai ser um processo da peste que ele vai botar em mim, que eu divulguei. É, sabe? Ele fez as merdas dele, o processado sou eu, né? Ele engana a mulher dele, engana a fiel, a ovelha dele, né? Eu vou falar o nome dele de trás pra frente, porque aí ninguém... Não dá problema, né? Oi! Jó... Não, 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 não. Eu vou perguntar ao meu jurídico, da TV, porque quem paga essa causa é a família Caldeirário. E Dona Cristina deve ficar muito feliz comigo e dizer... Outro... Consulte o doutor, toalha podre. Imagina... Meu Jesus! Deus no livre! Imagina esse homem na frente do jurídico dessa emissora. Pode falar! Imagina! Imagina! Jesus no livre!